Dona Amélia já viu muitas copas e o tom da alegria se mantém Herança barulhenta repassada a todas as famílias da rua Santo Agostinho no bairro Três Andares E com o gol do Brasil o barulho aumenta acompanhado de um colorido que contagia E não é só a cor não, confiança alta na vitória brasileira 2 a 1 2 a 1 Brasil É a primeira vez que essa turma participa do concurso Cidade Verde Amarela Já os moradores da rua Ari Barroso no bairro Monte Castelo concorrem a quatro copas Venceram a última e são páreo duro na animação O colorido vai do teto ao chão E em cada casa detalhes caprichados que vão aumentando a cada avanço da seleção brasileira E a fé no Hexa É a quarta copa e nós ganhamos na copa passada e vamos ganhar nesta também Para quem não vai recordar da copa de 2014 no Brasil, fica o registro Mas a taça aqui também já está garantida A vibração das torcidas é tanta que apesar do jogo mata-mata parece não haver tensão E o intervalo do jogo já serve para isso É um aquecimento dos instrumentos para a comemoração após o jogo Tá pra c幅! Tá pra je&z! Tá pra cary&z!